Bom pessoal, chegamos em Londres agora. Vamos para Londres porque a gente vai falar um pouco sobre o Handel. O Georg Friedrich Handel foi um compositor alemão que fez muito sucesso, foi meio que apadrinhado, virou um protegido da realeza britânica. E Handel foi, de certa forma, um compositor de óperas, tem uma obra também considerável de câmara, mas também é mais conhecido como compositor de oratórios, cuja música mais famosa, é claro, é o seu Aleluia. E então a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação desse alemão com a música italiana, porque ele passou um tempo na Itália e compôs ópera em língua italiana e da forma musical italiana de se fazer, e também compôs música em língua inglesa, essa inclusive até mais famosa por nós, onde a gente vai ter como exemplo principal o Messias, que é a obra mais conhecida dele. O Handel, mais um dos talentos da Alemanha, ele, ainda jovem, foi viver na Itália e aprendeu muito sobre a música italiana, escreveu muita música italiana, mesmo sendo alemão, porque ele aprendeu a forma de se fazer música na Itália. Conheceu os grandes compositores italianos que existiam na época e durante esses anos, se eu não me engano, de 1706 até mais ou menos 1710, ele realmente, a gente pode dizer que ele absorveu essa forma italiana de fazer música, compôs óperas italianas, mais italianas do que propriamente alemães, e com 25 anos ainda, olha só, com 25 anos, ele foi convidado, na verdade é o seguinte, como é que se vivia de música antigamente? Você tinha que ter um patrão, que era o seu mecenas, e quem eram os mecenas? Eram os nobres, eram os religiosos, que contratavam esses músicos para fazer músicas cerimoniais, ou músicas, até música de câmara, como o Bach, por exemplo, foi contratado na cidade de Köthen, o Bach foi contratado por um nobre, que gostava de música de câmara, então o Bach fez muita música de câmara nesse período. E o Handel, voltando agora para o Handel, ele foi, com 25 anos, foi contratado para ser o músico da corte de Hannover, na Alemanha, e foi para lá trabalhar, já era bastante conhecido, tanto é que assumiu um posto bastante cobiçado, mas a verdade é o seguinte, o Handel, logo que ele foi para Hannover, ele já quis direto fazer, pediu uma licença, e foi para a Inglaterra, e lá ele começou a, vamos dizer assim, preparar o terreno dele. Tem uma ópera do Handel, que de certa forma abriu portas para ele na Inglaterra, que foi a ópera Rinaldo, ou Rinaldo, essa ópera fez um sucesso estrondoso, na época, lá na Inglaterra, e a verdade é que o Handel foi que foi ficando ali por Londres, e foi meio que abandonando ali o posto dele de músico da corte de Hannover. E a verdade é que ele ficou praticamente o resto da vida na Inglaterra, morreu lá, e a língua inglesa, a pátria inglesa, de certa forma é indissociável da própria figura do Handel. Eu escolhi, então, um trecho da ópera Rinaldo para vocês assistirem, é uma área bastante cantada por alunos de canto, é belíssima, e se eu não me engano é de um filme, Farinelli, vou ter a legenda para vocês verem, texto pesado também, mostra justamente um castrado cantando, que as mulheres ainda não eram permitidas a cantar, a participar, a serem artistas, infelizmente, e fala até um pouco, a área mostra justamente, a cena mostra o drama que era para uma, dos castrados, o drama, porque ele canta justamente, aliás, eu até aconselho que assistam a esse filme, Farinelli, essa área é cantada pela grande Titília Bartoli, a voz é da Titília Bartoli, que é uma das grandes cantoras do momento, talvez uma das maiores cantoras do mundo, pouco o ator está só dublando, vocês vão gostar muito de assistir isso, isso vai mostrar para vocês muito do que era a música e a ópera italiana, dentro da Inglaterra, feita pelo Handel. O que é a música? O que é a música? Abertura 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 e eles assistiam aquilo ali fingindo que estavam entendendo tudo mas não estavam mas a música estava na moda a ópera italiana estava na moda na Inglaterra nessa época em 1717 para 1718 criaram até uma sociedade chamaram de Royal Academy of Music para patrocinar essa ópera italiana essa ópera nos moldes italianos em língua italiana e contrataram o Handel para trabalhar nessa sociedade ele era um dos compositores contratados mas a verdade é a seguinte você quando não entende você está vendo uma cena mas você não consegue perceber o texto ou o que está sendo dito aí complica a situação a gente quer a ópera é música e teatro ela tem letra ela tem coisa falada se você não entende o que está sendo falado você não entende o embrião da coisa que é o que gera toda a ópera que é o libreto são os diálogos então fica um pouco difícil para as pessoas entenderem e a verdade é que essa ópera em italiano com a própria música italiana aos moldes italianos ela foi começando a sair de moda as pessoas começaram a não gostar mais porque não entendiam suficientemente para... passou uma moda aqui mas tudo bem estou gravando no meio da rua aqui porque eu não estou em casa tive que viajar mas tudo bem e a verdade é que com o tempo a ópera em língua italiana começou a cair em desuso na Inglaterra justamente nesse período pré-clássico aí o que aconteceu? um dramaturgo importante em inglês chamado John Gay fez uma fez uma peça chamada de The Beggar's Opera ou A Ópera do Mendigo em que ele de certa forma ele não era músico mas fez a peça e queria que fosse na forma musical que acontecesse de forma musical então a proposta dele foi colocar nesse texto nesse libreto músicas populares da Inglaterra músicas até folclóricas tudo em inglês e inclusive áreas do próprio Handel áreas de ópera músicas vamos dizer assim bonitas e que fossem já fáceis de serem aceitas pelo público e então era a fórmula do sucesso para uma ópera italiana decadente em Londres naquela época a verdade é que essa ópera do Mendigo ela fez um sucesso estrondoso acho que no ano de 1724 mais ou menos vê que a gente está chegando nos 1750 e é interessante eu vou passar até um vídeo para vocês assistirem um pouco sobre o que é essa ópera inglesa vamos dizer assim é uma ópera que aí não tem mais nada de italiano é em inglês mesmo alma inglesa vamos assistir um pouquinho dela agora o que é isso? Yes, lovely isn't it? As you can see, I'm in the import-export business I import stolen goods And then I export them as luxury pre-loved items at knock-down prices So please seal your head, mate Or your health and wealth, berate A door hotel, a word of your safe, right A wisely seal, a dress, mate A thief, your gold and clay A CIDADE NO BRASIL Oh, you've always been a cocktease. Yeah, and with fucking Brexit, you can forget that foreign crap you've learnt. You're about to be a foreign British. With a how do you do, and a how do you do, and a how do you do again. What's going on then? You're nicked, son. I'm making a citizen's arrest. Oh, look at him. Didn't I always say he'd make a lovely convict? Here, let's have a quick selfie, shall we? Here, let's have a quick selfie please. Here, let's have a quick E aí, interessante, né? Eu tenho muita... tá aí, uma das vontades que eu tenho na vida, acho que muitos aí ficaram também com vontade de um dia poderem assistir essa ópera do mendigo. Bom, continuando sobre o Handel. O Handel, ele começou a ter alguns fracassos na vida dele com as suas óperas. Estava em decadência mesmo, as pessoas queriam... A ópera do mendigo, de certa forma, foi um divisor de águas no teatro musical em inglês. E esse fracasso das óperas seguintes que o Handel fez acabou, de certa forma, o conduzindo para compor música em língua inglesa. Não que ele não tivesse feito antes, ele já tinha feito muita música em língua inglesa antes. Mas, foi justamente nesse momento, também já no final da vida, nas últimas décadas da vida do Handel, que ele fez... começou a se dedicar aos oratórios em língua inglesa. Aí que vem o Messias, são os mais famosos. O Messias tem Saúl também, que é outro oratório que vale a pena escutar. E a verdade é que são oratórios maravilhosamente bem escritos. São oratórios que eles, de certa forma, mesmo com a música tendo aquela complexidade, às vezes até um contraponto mais pesado, não tanto quanto o do bar, mas tinha contraponto, tinha polifonia ali, mais pesado, mas muito, mas muito bem aceito, muito assimilável. E, por que não dizer, muito popular também? Porque, principalmente o Messias, a gente sente na música do Handel, a gente sente que a música entra fácil. Não é que nem ouvir, por exemplo, as variações canônicas do bar ou a arte da fuga. Não, a gente escuta um oratório de Handel, é muito mais fácil de se absorver o material sonoro, da gente entender o que está acontecendo ali, que é uma música mais simples. Então, o que a gente pode marcar, então, dessa música pré-clássica em Londres, é justamente a música de oratório composta pelo Georg Friedrich Handel. E agora, com vocês, eu vou mostrar um vídeo, então, para a gente ouvir um pouco dessa música maravilhosa que é, que vem, acho que eu extraí do Messias, se eu não me engano. Fiquem com ela aí, a gente se vê daqui a pouco. Rejoice! 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 Great King! Rejoice! 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 Amém. 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 If Bach had written operas rather than church music, it might have been a different story. Opera composers have always been recorded more respect and fame than church composers. Luckily for his great contemporary Handel, opera was his thing, at least to start with. Handel and Bach were born just 80 miles and four weeks apart in 1685, but never met. While Bach stayed firmly rooted his whole life in his native North Germany, Handel was more the adventurer and entrepreneur. In his long career, he took full advantage of the many technical and stylistic advances in music that swept across Europe in the early 1700s. And there's one other big thing that had changed by 1750. The arrival of you, the audience. And you, we, made a massive difference to the future of music. Before the arrival of a paying public, music had depended on the whims of cardinals or princes. Now, commercial opera houses and concert halls open their doors to anyone who had the price of a ticket. It was this new and fickle audience that Handel quickly learned to serve. Though he spent some of his youth in Italy, Handel wrote most of his masterpieces after moving to London in 1710. Handel had two reasons for coming to London. One was that his former boss in Germany had become King George I in 1714. The King and his successor, George II, commissioned music for royal pageants from Handel, including still-famous works like Zadok the Priest, The Water Music and Music for the Royal Fireworks. Handel also settled in London because it was already on its way to becoming the biggest and richest city in Europe. The rapidly rising middle class had money to spend on music and for a while they were swept up in a Europe-wide craze for Italian opera. The use today of Italian terms like aria, libretto, prima donna and diva began at that time. Handel wrote 39 operas in Italian for the London stage. In London, though, the Italian opera boom was short-lived. Its death knell was sounded by a homegrown work, The Beggar's Opera, produced in 1728. The black musical comedy of Polly Peacham, Jenny Diver and Mac Heath in the underworld of Soho was a full-on parody of the posh folk's mania for Italian opera. It was a huge, long-running success. It didn't do Handel any favours, though. His earnestly serious Italian-style operas now seemed out of sync with the public mood. Casting around for something else to do, he found an unlikely, unwitting ally in the shape of the Pope. As well as banning women from singing in church, the Vatican in the early 17th century had from time to time forbidden opera, which the Pope thought was too damned rude. The result was the rise of the oratorio, a kind of opera that didn't have costumes, or women, or lewd plots, or comedy, or scenery. The singers didn't have to act anything out, they just stood there and sang. Oratorios were originally performed in church, and they drew their subject matter from the Old Testament, and no-one could object to that. So when Handel's luck with opera run out, he turned to English-language oratorio instead. It was an inspired move. Handel's first ever oratorio in English, Esther, was performed in 1732. It was put on not in a church, but in a West End theatre. Handel wrote 16 more oratorios, nearly all based on stories from the Old Testament, all seen in theatres. In these works, Handel took elements from Italian operas, oratorios, and concertos, added in Lutheran church music style, and grafted them on to the local English choral tradition, aiming to seduce an audience eager for musical excitement. He succeeded triumphantly. Aleluia! Handel brilliantly brought together in a wholly accessible way all the musical idioms of the previous 50 years. Dramatic and stirring choruses, full on crowd pleasers, moving and tuneful solos borrowed from a style that opera had made popular, and an orchestral bedrock owing a debt of gratitude once again to Vivaldi. What's more, Handel's oratorios were richly allegorical stories with plenty of emotional impact, but without the need for histrionic overacting to embarrass the English. And what an audience thought was now important. Handel's oratorios, though based on religious stories, were essentially commercial productions, mounted in theatres, not churches, aimed at a paying public. Unlike the St Matthew or St John Passions of Bach, which were aimed at a congregation who would have attended church anyway, Handel was trying deliberately to court public taste, which he did with bells on. There was one other key and topical element in Handel's close relationship with his audience, patriotism. His 45 years in London coincided with Britain's rise to the status of world power, and her growing wealth and military success found their celebration in Handel's patriotic choruses, in which God and King were more or less interchangeable objects of praise. with no longer have. Amém. Music showed it could become the collective voice of nationhood. This, for good and for ill, has been an important function of music ever since. Handel donated all the earnings from his Messiah and most of his considerable estate to an orphanage, the Foundling Hospital, gestures which give us a clue as to the quality that enriches every note of his music, compassion. One of his final oratorios, Solomon, contains towards its end an aria for the Queen of Sheba. Now she is bidding farewell to her lover, King Solomon, whom she'll never see again as he returns to Jerusalem. The aria, Will the Sun Forget to Streak, is no hysterical outburst of operatic tragedy, nor is it a plaint of sentimental, self-indulgent misery. It's the voice of rueful acceptance, as if the centuries have melted away and left us with a simple, humane message. Time doesn't stand still, so cherish every moment of joy and beauty with gratitude. The Queen of Sheba knew she would never encounter a man of Solomon's wisdom again. It's debatable whether music has ever surpassed the creative ingenuity and spiritual candour of the masterpieces of Bach and Handel either. The Queen of Sheba Will the Sun forget to stream? Faced in skies with under rain, when the dawn's early shades to play, Sheba who takes a special part. The Queen of Sheba Will the Sun yi уш Regal I hear the war-w이나 People and people, Heine sheba's Erik A CIDADE NO BRASIL In the next programme, the profound moral dimension that Bach can handle embedded in music gives way to the pleasure principle. In the era of Haydn, Mozart and Beethoven, the composer stopped being a servant and became a kind of god. Game on. And he'll be able to see that programme next Saturday at the earlier time of 9 o'clock. MUSIC CONTINUES MUSIC CONTINUES